Apresentamos o Staking 2.0 na Smart Blockchain. A implementação do Staking 2.0 permitirá que você amplie suas possibilidades e torne o trabalho com a Smart Blockchain ainda mais vantajoso. Neste vídeo, contaremos o que é Staking, como ele é implementado na Smart Blockchain e quais são as principais vantagens que você obterá. O Staking na Blockchain Smart é um processo no qual os usuários congelam suas moedas Smart para manter a operação da rede e, em troca, recebem recursos-chave da rede. Bandwidth, largura de banda e Energy, eles são necessários para a execução de transações com Smart Contratos e outras transações. A gestão do Staking é realizada na carteira Smart Wallet. Assim como em todos os produtos da última, a interface de Staking é extremamente simples e intuitiva. Para começar o Staking, basta realizar algumas ações, escolher se deseja obter Bandwidth ou Energy e, em seguida, congelar as moedas Smart. Entenderemos para que são usados ambos os tipos de recursos na nossa Blockchain. Bandwidth, na Blockchain Smart, é o recurso necessário para todas as transações na rede. Ao pagar transações em Bandwidth, não é necessário pagar taxa em Smart. Na Blockchain Smart, cada usuário possui 1.500 unidades de Bandwidth por dia, permitindo um determinado número de transações gratuitas. Quando você realiza uma transação, utiliza um pouco do seu Bandwidth. Quando o Bandwidth, disponível, se esgota para realizar novas transações, será cobrada uma taxa em Smart Token como comissão da rede. Energy, na Blockchain Smart, é o recurso utilizado para realizar todas as ações com contratos inteligentes. Splitting, transações com splits, token última, etc. Energy, é como combustível para o funcionamento dos Smart Contratos. Se você ficar sem Energy, será necessário pagar uma taxa em Coin Smart para realizar transações com Smart Contratos. Dependendo do tamanho da transação, pode ser cobrada até 10.000 Smart. Como é calculado o recurso para Staking? O recurso Bandwidth e Energy pode ser calculado apenas enquanto Smart estiver em Staking. No entanto, é possível descongelar as Coins a qualquer momento. Assim que você descongela Smart, seu recurso é zerado e você precisará pagar Smart por transações. Após o descongelamento, as Coins Smart & Stake ficam inacessíveis para o saque durante duas semanas e, após esse período, podem ser sacadas para a carteira Smart. A quantidade de recursos na carteira é atualizada em até 24 horas, dependendo dos parâmetros da rede. O cálculo é feito pela seguinte fórmula. A quantidade das suas Coins Smart & Stake para o recurso é dividida pela quantidade total de Smart & Stake para esse recurso Coins na rede e multiplicada pelo limite diário. O limite diário para o recurso Energy é, atualmente, de 90 bilhões de unidades de energia e, para Bandwidth, é de 43 bilhões e 200 milhões. O Staking é uma tecnologia que expande significativamente as capacidades dos usuários. O Staking permite participar ativamente na vida do Blockchain, auxiliando-o ao se desenvolver e tornando o Smart Blockchain ainda mais seguro. O mais importante para os usuários é que o Staking oferece a oportunidade de economizar milhares de Smart em transações, o que ajudará a maximizar seu lucro e reduzir os custos de Splitting a zero. Esta é uma oportunidade única que todos os usuários devem aproveitar. Ainda